Olhei e enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor, do tempo eu sou o Senhor, levanta a resposta, chegou. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente, pra frente, filho, pra frente. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Desertos não duram pra sempre, por mais que a pressão aumente, pra frente, filho, pra frente. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Estou removendo este fardo Prossiga para o alvo, prossiga para o alvo e não olhe para trás. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor.